É o que puxa o meu sangue É o que faz meu animal ser gente É meu compasso mais civilizado e controlado Estou deixando o ar me respirar Bebendo água pra lubrificar Mirando a mente em algo producente Meu alvo é a paz Vou carregar de tudo vida fora Marcas de amor, de luto e espora Deixo alegria e dor ao ir embora Amo a vida a cada segundo Pois pra viver eu transformei meu mundo Abro feliz o peito É meu direito Amo a vida a cada segundo Amo a vida a cada segundo Amo a vida a cada segundo Amo a vida a cada segundo, pois pra viver eu transformei meu mundo Abro feliz o peito, é meu direito Amo a vida a cada segundo, pois pra viver eu transformei meu mundo Abro feliz o peito, é meu direito Amo a vida a cada segundo, pois pra viver eu transformei meu mundo Amo a vida a cada segundo, pois pra viver eu transformei meu mundo Amo a vida a cada segundo, pois pra viver eu transformei meu mundo